Sinto que a tarde não cabe Do jeito que você fez Sempre que o tempo me morde Saio de casa Fico de olho nas sombras Das construções Pensa nele chegando, correndo Sol na pele vermelha Eu espero um acontecimento Sai de casa Eu espero um delírio qualquer Volto pra casa Eu espero, espero, espero Eu não tenho mais nada Eu só posso correr Quando eu abro a porta Este dia nasceu Pra mim Pra mim Sinto que a tarde não cabe Do jeito que você fez Sempre que o tempo me morde Sai de casa Pico de olho nas sombras Das construções Das construções Pensa nele chegando, correndo Sol na pele vermelha Eu espero, eu espero, eu espero, eu espero Eu espero um acontecimento Sai de casa Eu espero, eu espero, eu espero, eu espero, eu espero, eu não tenho mais nada Eu só posso correr Quando eu abro a porta Deixa o dia nascer Pra mim Pra mim Eu espero, eu espero, eu espero, eu espero Eu espero, eu espero Eu espero, eu espero